Quais são as desvantagens em ter uma barba média? Se você tá curioso e quer saber, então vem comigo, roda a vinheta! Fala, loucos por barba! Tudo bem com vocês? Edson Barbarroca falando aqui com vocês. Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal de barba. E aí, galera, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Galera, no bate-papo de hoje, eu vou te falar aí Quais são as desvantagens em ter uma barba média? Se você caiu de paraquedas e não sabe o que está acontecendo, eu vou te explicar. Eu estou fazendo aí uma série de vídeos falando das vantagens e as desvantagens aí de cada estilo de barba. Então, hoje nós vamos falar das desvantagens. Mas eu já fiz um vídeo falando das vantagens. Vou deixar aqui nos cards. Ou você pausa esse vídeo e vai lá assistir, ou você assiste esse e depois assiste aí as vantagens de ter uma barba média. Mas antes de falar para vocês quais são essas desvantagens, eu preciso te perguntar. Já se inscreveu no canal? Ainda não! É muito fácil, rápido e prático. Desce um pouquinho o vídeo. Clica no se inscrever, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Aí, quando sair um novo vídeo aqui do canal, com certeza o YouTube vai te notificar. Eu não entendi o que ele falou. Se inscreve, ativa a notificação e passa a barba no like aí para fortalecer. Agora sim, bora para o vídeo! Galera, uma barba média nada mais é que uma barba que já passou aí dos 30 dias. Se você começou a deixar a sua barba crescer, ela passou de 30 dias, com certeza aí você já entrou no estilo da barba média. E o estilo da barba média realmente chama bastante atenção e agrada bastante aí o público masculino e também o público feminino. Porém, hoje eu vou te falar aí 4 desvantagens de utilizar esse estilo. Então vamos lá! Vamos começar aqui com a primeira desvantagem, que é a seguinte, manutenção. Galera, a barba média requer manutenção. Se você determinou que esse vai ser o seu estilo, então você tem que fazer a manutenção. E qual seria essa manutenção? A manutenção do desenho da sua barba, principalmente aqui na maçã do rosto e embaixo do pescoço. E também no formato da barba média que você escolheu. Então é importantíssimo aí você se dedicar na manutenção. E a manutenção vira uma desvantagem, porque muitos homens aí não fazem a manutenção no período correto. Uma barba média requer aí uma manutenção de 15 em 15 dias. Isso vai depender aí do desenvolvimento da sua barba. Se você não está tomando um suplemento multivitamínico, para acelerar o crescimento. Então esse tempo aí é mais que suficiente. Entre 15 e no máximo 20 dias, você tem que fazer a sua manutenção. Se você não tem essa habilidade de fazer a manutenção na barba média, eu recomendo que você procure um barbeiro. E aí é onde o bicho pega. Porque muitos homens não conseguem ir de 15 em 15 dias aí no barbeiro. Então essa é a primeira desvantagem aí da barba média. Você tem que sempre fazer a manutenção, para não ficar com o estilo relaxado e com a aparência aí não tão legal. Então é importantíssimo aí manter a manutenção em dia, se você escolheu aí a barba média. Então essa é uma das desvantagens. Beleza? A segunda desvantagem em ter uma barba média é o seguinte, coceira. Infelizmente, muitos homens que chegam no estágio da barba média, começam a ter coceira. E isso acontece por quê? Por não ter uma boa higiene. Infelizmente, tem muitos homens aí que chegam no estilo da barba média, e não gostam de lavar a barba todos os dias. Acham que não é importante lavar a barba todos os dias. Eu não sei de onde tiraram essa regra aí, que você não deve lavar a sua barba todo dia. Pelo contrário, se você tem uma barba média, uma barba longa, você tem que lavar a sua barba todos os dias. E aí tem muitos homens que erram nessa parte, porque não fazem essa higiene diária. E aí a barba acumula sujeira, oleosidade natural, sebo natural da pele, também começa aí a reter o produto que você utilizou. Então você vai colocar produto em cima de produto, e dessa maneira você começa a ter coceira. E não só coceira, mas também alergia, porque você acaba aí fazendo uma camada de proteção na sua pele. E dessa maneira a sua pele não respira bem, a sua pele não recebe nutrientes nem hidratação, e dessa forma começa a descamar, começa a coçar, começa a ter aí uma alergia. Então eu sempre recomendo, utilize diariamente shampoo específico para a barba. Também utilize um bombalme hidratante para trazer a hidratação para a sua pele, e finaliza aí com óleo, para poder fazer uma proteção. Contra sujeira, poeira e poluição. Então é importantíssimo aí você ter esses cuidados diários. Mas você vai olhar para mim e vai dizer o seguinte, Edson, mas onde eu encontro esses produtos? E aí eu já vou recomendar para você uma loja parceira aqui do canal, a loja Doc Beard. E nessa loja você vai encontrar as melhores marcas de produto específico para a barba, para você utilizar na sua barba. Então está procurando produto, seus produtos estão acabando, dá uma olhada aí na Doc Beard, que com certeza aí você vai encontrar o que você está procurando, e com preço bem justo. E dependendo do tamanho da sua compra, você ainda tem frete grátis, principalmente na região norte e nordeste. Então dá uma olhada aí na Doc Beard, que com certeza vai dar negócio. E eu vou dar ainda uma dica bônus, utiliza aí o cupom BARBA ROUCA, que você tem um belo desconto no final da sua compra. Então, está procurando produto, dá uma olhada aí na Doc Beard. E o que não pode acontecer, é você não cuidar bem da sua barba. Não cuidando bem da sua barba, com certeza aí a barba média vai coçar bastante, você vai ter alergia, e no final, em casos mais extremos, você vai acabar tirando a sua barba. Então, resolveu que vai ter uma barba média, tem que cuidar. E a higiene é fundamental para você não ter problema nenhum. Então, a segunda desvantagem aí da barba média, é ter coceira, por falta de higiene. Beleza? A terceira desvantagem aí, em ter uma barba média, é o seguinte, desalinhada. Muitos de nós não tem paciência aí, quando vê algum fio aí fora do lugar. Já pega logo uma tesoura e já vai cortando, já vai aparando. E dessa maneira, sem perceber, começa a deixar a barba média desalinhada. Então, se você fica dessa maneira, tirando todos os fios que você vê, você fica aí com a mão nervosa, quando não consegue colocar o fio no lugar, não faça isso. Porque, você vai deixar a sua barba desalinhada. E muitas vezes, você não vai perceber. Então, essa é uma desvantagem muito grande, para quem tem uma barba média, e quem tem uma barba longa. Começar a parar a barba aí, porque acha que o fio não está no lugar, vai acabar deixando a barba irregular, desalinhada, e muitas vezes aí, você acha que está tudo bem, mas a sua barba não está. Então, é importantíssimo. Usa produto específico aí, usa aí, um balme modelador, para arrumar a sua barba. Uma ótima dica aí, para você colocar e domar os fios, é você pentear a sua barba aí, duas, três vezes ao dia. Dessa maneira, os fios vão pegar o formato da sua barba. Dessa maneira, os fios vão ser domesticados. E dessa forma, aqueles fios que realmente, não conseguem ser dominados aí, nem pelo um balme, e nem pela escova, você vai lá, e corta. Mas o problema, é você ficar aparando a sua barba demais. Aproveitando que nós estamos falando, de aparar a barba, você tem essa mania, todos os fios que você vê, para fora da sua barba, que não estão alinhados, você vai e corta. Deixa aqui embaixo, nos comentários, que eu quero saber. E eu sei que tem muito barbudo, que faz isso. Muito barbudo aí, não pode ver um fio, fora do lugar, que já pega a tesoura, vai cortando aí, e depois, a barba está toda desalinhada. Então galera, é importantíssimo aí, você pentear a sua barba diariamente, e utilizar aí, um modelador de barba, ou um balme modelador. Dessa maneira, você vai deixar a sua barba, sempre arrumada, sempre alinhada aí, e não vai ter essa mania, de ficar cortando, todo o fio que você vê. Então, essa é uma desvantagem aí, da barba média, deixar a barba desalinhada. Beleza? A quarta desvantagem aí, em ter uma barba média, é o seguinte, a aceitação. Nós sabemos que a barba caiu aí, no gosto do brasileiro. Desde 2015, a barba voltou, surgiu aí, com força total. Isso você pode perceber aí, quantos homens na rua, já deixam a barba crescer. Hoje, praticamente aí, a maioria aí, tem algum estilo de barba. Ou é a barba curta, ou é barba média, ou é barba longa. E também, muitas empresas aí, surgiram para poder, trazer produtos, para a gente poder cuidar bem, da nossa barba. Então, isso é um fato, não tem como você negar. A barba caiu no gosto do brasileiro. Porém, infelizmente, não caiu no gosto de todo mundo. Então, tem muitas empresas aí, que tem pessoas, que não gostam de barba. E aí, quando você vai fazer, uma entrevista de emprego, uma barba média, já chama bastante atenção. Não passa batido, e muitas vezes, você perde aí, uma vaga de emprego, porque, você está deixando a barba crescer, e está aí, com estilo médio. Nem todas as mulheres, gostam do estilo médio. A grande maioria aí, gosta do estilo da barba curta. Porém, isso não é motivo, de você não cultivar a barba, que você tanto deseja. Mas, infelizmente, ter uma barba média, ou ter uma barba longa, traz aí, olhares negativos. Muitas pessoas aí, acabam deixando você de lado, porque você está deixando, a sua barba crescer. Muitas pessoas, principalmente, no círculo familiar, gostam de fazer, brincadeiras desnecessárias. Muitas vezes, falam para você, tirar a sua barba, fala que não está legal, fala que isso não é para você. E aí, começa a deixar você chateado. Eu só quero dizer, algo para você. A vida é sua. A barba é sua. Você que tem que saber, se ela está com um estilo legal, se ela não está com um estilo legal, se você vai tirar, se você vai deixar crescer. Você que tem que determinar isso. Já falei em vários vídeos aqui. A barba é um estilo de vida. A barba é uma característica do homem, e realmente, mostra a personalidade do homem. Então, não deixe de ser você, por causa de críticas, por causa de piadas, por causa de pessoas, que muitas vezes, tem inveja. Isso mesmo. Tem muitos homens aí, que não tem coragem, de deixar a barba crescer, e tem inveja, de quem deixa a barba crescer. E dessa maneira aí, acaba criticando, acaba aí, fazendo piadas desnecessárias. Então, essa é uma desvantagem aí, da barba média. Aceitação. Nem todo mundo aceita, nem todo trabalho aceita, nem todo relacionamento aceita, e não é por causa disso, que você vai deixar, de ser você mesmo. Se você deixa de fazer, as coisas que você gosta, por causa dos outros, você não está vivendo. Você está sobrevivendo. Beleza? Galera, esse foi o vídeo de hoje. Barba média desvantagens. Eu espero ter passado, para vocês, todas as informações, de uma maneira tranquila, coerente e bem sucinta. Mas se ficou alguma dúvida, deixe aqui embaixo, nos comentários. E logo depois desse vídeo, a gente faz aquele bate-papo maroto, onde eu tiro todas as suas dúvidas. Está gostando do nosso conteúdo? Compartilha nas suas redes sociais. Compartilha com aquele seu amigo, que tem aí, uma barba média. Aproveitando, segue a gente, nas outras redes sociais, barba rouca. No Instagram, no Facebook, no Twitter, no Kawaii, no TikTok, na rede social, que você mais curtir. E se você chegou até aqui, está gostando do nosso conteúdo, passa a barba no like, para fortalecer. Espero você, no próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Força e fé. Fui! Fui!